E duas mulheres e um adolescente foram socorridos com intoxicação grave dentro de um veículo. Esse caso aconteceu no Planalto Norte e chama muito a atenção. O Márcio Falcão, inclusive, tem agora ao vivo mais informações. Por que a suspeita, Márcio? É até da inalação de monóxido de carbono, algo que infelizmente tivemos, né, recentemente aqui no estado, uma situação que foi uma tragédia, levou à morte, mas neste caso, todos atendidos. Explica pra gente. Exatamente, Sabrina. Essa é uma das suspeitas. As três pessoas foram encontradas dentro de um carro, apresentando alguns sintomas considerados graves pelas equipes de socorro. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar, depois que um homem parou a equipe na rua e falou que as três estavam passando mal dentro de um veículo. Essas duas mulheres, de 52 e 58 anos, e uma adolescente de 16 anos, apresentavam alguns sintomas. A adolescente, por exemplo, estava inconsciente, enquanto as outras duas mulheres relataram sintomas, como náuseas, tontura e dores pelo corpo. Por isso, uma das suspeitas dos socorristas que lá estiveram, é de que houve a intoxicação por inalação de monóxido de carbono, já que dentro do carro havia um cheiro forte, característico de gasolina. Essas três pessoas receberam atendimento médico, depois do socorro dos bombeiros militares, foram levadas a uma unidade de saúde. Nós ainda não temos atualizações sobre o estado de saúde das duas mulheres e também da adolescente. Esse caso foi registrado ontem à noite na Estrada Geral da Paca, que fica no interior da cidade de Matos Costa, região Planalto Norte catarinense. Esse caso, claro, preocupa bastante porque nos faz lembrar daquele outro episódio, registrado no dia 1º de janeiro, na cidade de Balneário Camboriú, quando quatro jovens foram encontrados, infelizmente, mortos dentro de uma BMW. E aí, depois de um tempo, a investigação concluiu que a causa das mortes dessas quatro pessoas foi por asfixia, decorrente da elevada concentração de monóxido de carbono no sangue dessas pessoas. Essa descoberta foi feita após análises da polícia científica, que trouxe luz a essa conclusão. Por isso, esse caso acende um alerta, chama bastante a atenção, mas, claro, um episódio que ainda será investigado, levando em consideração que ele foi registrado ontem à noite e que as pessoas ainda estão recebendo cuidados médicos. Sabrina. Obrigada, Márcio, pelas informações, esse fato que aconteceu no Planalto Norte.